Eu vou começar esse vídeo só fazendo uma pequena correção. Ontem, quando eu falei que eu tive aquela intoxicação, que até então eu achei que fosse uma intoxicação de alguma coisa que eu tivesse comido, mas uma menina de Portugal até me corrigiu, falou, não, Fernanda, tá tendo uma virose aqui em Portugal. Eu não sabia e eu percorri Portugal inteiro. E aí eu fui procurar na internet e realmente eu achei uma quantidade de casos, de notícias falando a respeito da virose e foi realmente aquilo que eu estava sentindo, vômito, dia aérea, um pouco dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga. Ou seja, foi uma virose que eu tive, não foi alguma coisa que eu comi. Olha que chique, peguei uma virose lá em Portugal. Olha que maravilha, pegar virose no Brasil é um horror, mas na Europa está valendo. Uma menina até me perguntou, Fernanda, mas qual que é o problema de validar o passaporte quando voltar? É sempre assim quando a gente chega aqui no Brasil. Sim, é sempre assim. Eu quis dizer que dá um desgosto, dá uma deprê quando a gente chega e olha para o nosso passaporte e a gente vê que é do Brasil. Eu sei que muita gente vai me condenar de eu falar isso. Falar, você não tem orgulho de ser brasileira? Não, não tenho mais. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou brasileira hoje, nesse país. Então, eu sinto um desgosto. Eu não queria ter um passaporte do Brasil. Queria ter um passaporte europeu, um passaporte americano, um passaporte de qualquer outro lugar. Mas daqui realmente é um país tão maravilhoso, com pessoas maravilhosas, numa terra que dá de tudo. Mas quando a gente olha e volta e a gente olha a condição que está o nosso país hoje, e eu que acabei de vir de fora, aqueles nossos irmãos portugueses, eu vejo como a gente está há anos luz atrás deles, em todos os sentidos, em educação, em ensino, em qualidade de vida, na parte profissional, em vários aspectos culturalmente. A gente está muito atrasado, eles estão muito à nossa frente, né? E são nossos irmãos. Então, isso dá um desgosto, sim, quando você chega aqui no Brasil e você pega o seu passaporte e você sabe que vai ter que enfrentar uma série de problemas que você não precisaria estar enfrentando, né? Mas isso foi só um parênteses que eu fiz aqui, foi só um desabafo, tá? E uma correção. Agora, o que eu quero falar mesmo para você é uma pergunta que eu quero te fazer. Você tem consideração pelas pessoas? Você acha que você considera as pessoas? Que você tem aquela empatia por elas? Você vai dizer que sim, né? Como você considera as pessoas? A gente faz tudo pelos outros, né? Não que isso seja ruim, de forma alguma. Eu acho isso maravilhoso. E o brasileiro tem isso muito bem. Eu vejo aqui pelos próprios comentários, né? Uma ajudando a outra. Às vezes aparece uma criticando, a outra julgando. Que isso eu não gosto, porque estamos todos no mesmo barco aqui. Eu acho engraçado, às vezes, a gente julgar uma pessoa pelo que a pessoa está passando. Mas, veja, principalmente no relacionamento afetivo. A gente quer muito acreditar que a gente está acertando. A gente quer muito acreditar que aquela pessoa que a gente está se relacionando não é esse monstro. Não é essa pessoa ruim, que a pessoa não está sendo dolosa com você. Então, a gente faz de tudo para acreditar nisso. E muitas vezes a outra pessoa tem uma lábia tão boa que realmente nos envolve. Seja por um curto período de tempo, mas você vai ficar naquela fase que você vai ficar naquela dúvida, né? Será que eu não estou exagerando? Será que não é coisa na minha cabeça? Será que eu não estou ficando louca? Será que eu não tinha que confiar mais e relaxar? A gente tem essa fase. Então, eu fico triste quando eu vejo uma criticando a outra. Mas, via de regra, o que eu vejo aqui é uma consideração pela outra. O fato de querer ajudar, de querer aliviar a dor e o sofrimento da outra pessoa. Mas, sabe por que eu sofri essa pergunta? Porque a gente tem uma tendência de ter uma consideração absurda pelos outros. Principalmente por eles, né? Os nossos queridos. Mas, quando chega com você, fica que nem eu há uns dias atrás. A maior diarreia. Essa que é a verdade. A gente não tem consideração pela gente. Você já reparou o que você faz com você? A pessoa pinta e borda na tua vida. Te faz de gato e sapato. Te usa e abusa. E você, ao invés de ficar do teu lado e ter consideração por você. Consideração por aquilo que você está sentindo. Porque se está doendo, não é bom. Eu sei que você cresceu escutando que o remédio ruim é aquele que faz efeito. Então, por isso, você acha que se está doendo, é bom. Não é bom. Dor de amor não é boa. Quando dói o peito, quando aperta. Sabe quando aperta daquele jeito? Não é bom. Então, é porque tem alguma coisa de errado mesmo. E é nessa hora que a gente precisa ficar do nosso lado. Prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Prestar atenção no que você está sentindo isso tudo. Por que está acontecendo isso? Será que você não tem que reagir? Será que você não tem que falar Pera! Eu vou deixar isso acontecer comigo? Eu vou deixar essa pessoa fazer isso comigo? Será que não está na hora de eu me colocar em primeiro lugar e valorizar aquilo que eu estou sentindo? Será que não está na hora de eu colocar o pé no peito da pessoa e falar Meu camarada, você acha que você está fazendo o que com quem aqui? A gente precisa. A gente precisa fazer isso. Porque se a gente não faz Chega uma hora que você olha no espelho e você nem se reconhece mais você não sabe mais quem você é Chega num ponto que você fala Gente Essa sou eu mesma Será que você não está nesse momento? Vai lá para o espelho agora se olha no espelho e vê se você se reconhece Se pergunta isso Um beijo para você Até amanhã Essa família é te que está fazendo isso Você está fazendo isso Muito bem Obrigado Então pronto